Eu decidi mudar, vou até arrumar uma mina Por ser a open bar, tá fazendo mal pra minha vida E se eu não parar, vou acabar arrumando briga Desse jeito não dá dor, enrolado com altas mina Nos criar, me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é fora No Whats, altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, elas não deixam, isso que é foda Os criar, me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é fora No Whats, altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, eles não deixam, isso que é fora Final de semana, eu tô bebendo pra carai Meio de semana, eu tô bebendo ainda Toda madruga é fuga, essas mina me alugam Carro lotado, fugindo das hotline Ideia no zap, os contatim Tão tudo online, gordão, chegou doidão Combo de whisky, essência de narc Graveira no tali, nave cepada no chão Hoje tem social, muito rap, virou motel Com pemba de prudência, rodízio de mulher Os criar, me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é fora No Whats, altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, elas não deixam, isso que é fora Os criar, me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é fora No Whats, altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, eles não deixam, isso que é fora O flux tá mil grau, tá pica misterdã Tipo aquelas do Instagram, de short e insultiã Café da manhã de vodka, almoço de ouro de par A janta é Jack e Danos e os parceiro pra constar As set comanda no grave, não dá grave pras dona voltar Esquema com as mina do Gamas da Santa Na Santa liguei a raia, ele é cheque, as do para no ar O flux tá mil grau, tá pica misterdã Tipo aquelas do Instagram, de short e insultiã Os criar, me liga, é frevo toda hora Tô tentando parar, eles me chamem, isso que é fora No Whats, altas mina, motel é minha chora Tô tentando mudar, eles não deixam, isso que é fora Fala aí, chance, hein? Mano, cadê você? Ferraz, eu tô deitado, hoje eu não vou pro rolê Tô tentando mudar de vida, mas cês não deixam Já vem me dar bom dia com um copo de cerveja Tô tentando mudar de vida, mas cês não deixam, assim, ter deitado, hoje eu não vou prolaughs